Viver sustentado pelos dividendos pagos da sua carteira de investimentos, né? Quem não sonha com isso? Momento em que a sua renda passiva, aquela renda que você não precisa trabalhar para gerar, é maior do que o seu custo de vida. Bom, se você tem esse sonho, então te liga só nesse vídeo, já pega um papel, pega uma caneta, porque aqui eu vou te falar sobre formas de como montar uma carteira de investimentos para construir uma máquina de dividendos previsível para a sua conta. E vou te falar também o que esperar em termos de dividendos, tá? Porque não é tudo festa, não é assim, ah, investir mil reais, vou ganhar cem por mês de vez. Não, não é assim, eu vou te explicar o que esperar, beleza? Nesse vídeo eu vou construir lógicas com fundos imobiliários, com ações, enfim, tá muito bacana, eu tenho certeza que vai te ajudar muito a tomar melhores decisões. E se isso é verdade, senta o dedo aqui no like, presta muita atenção no que tá por vir. Buenas, já deixou seu like? Então vamos lá, tá? Eu falei ali no final da introdução de que é bom investir em ações e em fundos imobiliários se você quer ter uma carteira com uma boa previsibilidade de dividendos. E é o primeiro ponto, né? Muitas pessoas pensam, pô, por que ações e fundos imobiliários? Não é melhor comprar só ações boas pagadoras? Não é melhor comprar só fundos imobiliários? E a minha resposta, pelo menos do meu ponto de vista, é não, tá? Primeiro, porque diversificar entre ações e fundos imobiliários diminui o risco da sua carteira. A gente não pode falar em dividendos, a gente não pode falar em retorno e fechar os olhos pro risco. Risco é importante, tá? E quando eu falo risco, aqui eu tô falando de risco de curto prazo, que é o zigue-zague que uma carteira de investimentos faz. É a volatilidade, que é uma forma de risco, de novo, de curto prazo, não é a única, tá? Mas é uma forma de risco que é possível de a gente medir de forma estatística, de a gente transformar o zigue-zague em um número. E te liga só nessa tabela que tá na tela agora, tá? Olha aquela linha risco anual. Percebe que Bull Bear, que é a minha estratégia de composição de uma carteira de ações, tem um risco anual maior do que a outra coluna, 33, 33, 33? Exatamente, tá? A diferença entre uma coluna e outra é que a segunda coluna tem fundos imobiliários na carteira. Uma alocação, um terço ações brasileiras, um terço ações norte-americanas e um terço fundos imobiliários. Isso é uma prova estatística de que isso reduz os riscos. Beleza? E se você ainda pensa, não, mas não me convenceu, eu tenho tolerância ao risco. Então não é melhor só focar, sei lá, só em fundos imobiliários ou só em ações? Sigo dizendo que não, tá? Porque é bom ter os dois na carteira, uma vez que fundos imobiliários são um reloginho. Eles pagam, na média, praticamente todos os meses, mês após mês. A maioria deles é todos os meses. Então eles dão uma boa recorrência, previsibilidade no recebimento de dividendos. E ações não é bem assim, tá? Depende da empresa. Tem empresas que pagam duas vezes por ano, tem empresa que paga uma vez por ano, tem empresa que paga mais do que isso. Enfim, não é um reloginho, você tem que se organizar aí quando você estiver vivendo de renda para conseguir fazer um bom fluxo aí das suas receitas, beleza? Então vamos lá. Agora eu quero falar sobre como escolher fundos imobiliários que são uma máquina de dividendos, tá? E não, não é só ir, sei lá, num Funds Explorer da vida e colocar do maior para o menor pagador de dividendos. Não, tá? Não é só isso. Você tem que ter uma estratégia de investimentos que guie essas tuas ações. Aqui no Clube do Valor, a gente já desenvolveu algumas estratégias de seleção de fundos imobiliários e tem uma estratégia em específico que a gente mostra no nosso curso Como Investir em Fundos Imobiliários, que se chama Fee Top High Yield, que é só focada em maximizar o pagamento de dividendos. E como é que ela funciona? Antes de mais nada, a gente passa alguns filtros. Pega o universo total de fundos imobiliários e vai filtrando. A gente tira fundos com uma liquidez baixa, inferior a 200 mil reais por dia de negociação. A gente elimina fundos imobiliários do ramo de desenvolvimento ou incorporação. A gente elimina fundos imobiliários recentes com menos de um ano de idade. E a gente elimina fundos imobiliários cuja média do dividend yield e a mediana estão muito distantes. Para a gente não cair no erro de comprar um fundo que está com alto dividend yield que não é recorrente. Beleza? Depois de fazer todos esses filtros, a gente tem que olhar para o risco. E como é que a gente olha para o risco? Garantindo que a gente vai diversificar a nossa carteira de fundos imobiliários, que eu não recomendo em nenhum lugar, em nenhum momento. Nunca vou recomendar que seja toda a sua carteira de investimentos em 15 diferentes fundos imobiliários. E daí a gente ordena do maior para o menor dividend yield na mediana nos últimos 12 meses e compra esses 15 fundos imobiliários. Se eu for fazer esse filtro agora, eu te garanto que vão cair fundos como o fundo RECR11, de código RECR11, IRDM11, KNIP11. Enfim, só para citar alguns códigos. E fazer um gancho, um aviso bem importante. Talvez você já tenha percebido, juntado Tico e Teco, e visto que esses fundos não são os fundos mais populares do mercado. Talvez você tenha percebido que os três que eu citei aqui, só para dar exemplos, são no mesmo setor, que são fundos de papel. Aqui eu sei só alguns exemplos. O ranking completo a gente disponibiliza os estudos lá no nosso curso como investir em fundos imobiliários. E não é nem para se apegar a isso, só para a lógica de que tem que ter um processo por trás da seleção de fundos imobiliários. Um processo replicável, não pode ficar à mercê do seu humor, à mercê de você pegar e olhar uma métrica só sem fazer filtro. Tem que ter um método. Defendo isso para investimento em fundos imobiliários, em ações, para tudo. Beleza? E esse nosso método a gente testou no passado e teve resultados bons. Parecidos com o do IFIX, sim, mas com um dividend yield bem maior do que o do IFIX. Justamente por a gente estar dando um peso maior para os dividendos recebidos. De novo, isso tudo com um método. E é importante ressaltar aqui que dividendo passado não é garantia de dividendo futuro, mas é um método bom para diversificar a sua carteira. Beleza? Fez sentido a forma com que eu falei para selecionar fundos imobiliários? Se você gostou, senta o dedo no like, beleza? Agora eu vou falar um pouco de ações. Como garantir que você vai investir sempre em ações boas pagadoras de dividendos? E a lógica é a mesma. Você tem um racional, um método, um processo que te dê esse nível de clareza para você chegar só numa lista de ações que passaram por vários filtros e se provaram ser boas pagadoras de dividendos. E para isso eu quero pegar um método que não foi eu que criei, que foi o investidor Décio Bazin, que ele apresentou no livro Faça Fortuna com Ações, que traz um processo para a gente chegar nas ações com o melhor potencial de pagamento de dividendos. E é importante deixar claro aqui que aqui no Clube do Valor a gente adaptou um pouco alguns critérios do Décio Bazin para deixar ele mais quantitativo, mais preço no branco. E aí como é que a gente faz? São três passos que eu quero te mostrar aqui, tá? Primeiro passo, remover empresas que têm menos de R$200 mil por dia na média de liquidez diária, filtro de liquidez, ponto bem importante. Segundo passo, remover empresas que não chegam a 6% ao ano de cash yield, que é dividend yield convertido em dólar, nos últimos três pagamentos de dividendos, tá? E o Décio Bazin, ele introduz o cash yield porque na época que ele escreveu o livro A inflação no Brasil era muito alta, período de hiperinflação ali, final dos anos 80, início dos anos 90. E aí só com esses dois filtros vão sobrar poucas empresas e a lógica é você diversificar entre elas. Então a gente fez um backtest dessa estratégia, montando carteiras todo dia 31 de dezembro, segurando por um ano se as ações que a gente comprou se mantinham na carteira, se mantinham nos filtros, a gente mantinha, se ela saía, a gente vendia no nosso backtest e comprava uma ação nova. E quais ações passam por esse método hoje? Eu vou te mostrar, vou te mostrar aqui, antes ainda de te mostrar o resultado dessa estratégia, tá? Mas não sei antes dizer que essa é uma estratégia de seleção de ações, uma estratégia para você selecionar ações baratas. Existem várias outras e eu vou te confessar, eu não sigo essa estratégia aqui. Eu acho ela boa, os resultados dela foram bons no passado, mas o fato é que eu sigo outra estratégia de seleção de ações, que vai ser de ações mais baratas da Bolsa. E eu vou falar muito sobre isso, sobre métodos para você selecionar boas ações, ações com bom potencial de retorno, métodos para você saber sempre quais ações comprar, quando comprar, quando vender, parar de ficar seguindo diquinha na internet. Vou mostrar tudo isso num evento online gratuito que vai começar em breve. Vão ser três aulas ao vivo aqui no YouTube, para quem tiver registrado. Você não pode perder, se você gostou desse vídeo, se você está aqui, você não pode perder esse evento, vou deixar o link aqui em cima, beleza? Enfim, no momento que eu gravo esse vídeo, ações que passam por esse método hoje são poucas, como eu falei. São as ações da AES Brasil, da Congas, da Indústria Home, da Taesa e da Telefônica Brasil, de código VIFT3. E aí, você é acionista de uma ou de algumas dessas empresas? Comenta aqui abaixo para eu saber. Dito isso, esse método, essa estratégia, no passado teve resultados fantásticos. Ele venceu o Ibovespa com uma ampla vantagem, teve um retorno nominal de 22% ao ano. E também com o Dividend Yield da carteira bem alto, ali na faixa, na média, na faixa dos 7%. E aí, somando esses dois métodos, o método claro para você selecionar fundos imobiliários que pagam bons dividendos, o método claro para você selecionar ações de empresas boas pagadoras de dividendos, tendo uma composição de carteira que tem ações e fundos imobiliários, cara, você vai estar investindo bem, vai ter uma boa máquina de dividendos e vai poder esperar um Yield na sua carta, ali na faixa dos 8, 8,5% ao ano. Ou seja, se você tiver 1 milhão de reais acumulados, dá para esperar que vai pingar na sua conta cerca de 80, 85 mil reais por ano. Parece bom? Bom, espero que você tenha curtido, espero que esse vídeo tenha te ajudado a tomar melhores decisões. Se você quer seguir sendo ajudado, quer dar esse passo além, ó, ações mais baratas da Bolsa. Recomendo você entre lá. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.